Veja comigo agora nesse vídeo como baixar e instalar o Shotcut, tá? Um editor de vídeo gratuito e bem simples aí. Quem quer começar a fazer edições de vídeo, tá? Você não vai precisar comprar, ele é gratuito, obviamente. E também ele tem uma interface bem tranquila e simples aí pra você começar a fazer edições de vídeo, beleza? Então, se você já gostou desse vídeo, fica comigo até o final, não perca nenhum procedimento aqui. É bem tranquila a instalação, mas acompanha direitinho até o final aí pra que dê tudo certo pra você também, beleza? Então, bora lá! Se você ainda não for um inscrito, já clica aí no botão de inscrever, clique também no sininho que aparece aí, tá? Na grande maioria das pessoas que assistem um vídeo aqui no canal, eles ainda não são inscritos, então se inscreve aí, ative a notificação. Isso é muito importante aqui para o canal e assim você vai receber mais conteúdos aqui do canal que você gostar, beleza? Também deixe aí seu comentário, curte, compartilha, interaja com o vídeo pra que o YouTube possa entender que você gosta aqui dos conteúdos do canal, já que apenas ser inscrito, né, e ativar o sininho não é suficiente pra que o YouTube recomende mais vídeos aqui do canal pra você. Então, sempre deixe seu like aí, se você não gostar, pode deixar um dislike também, deixe um comentário, uma sugestão, uma crítica, ou uma pergunta, uma dúvida, pra que você tenha esse relacionamento aqui com o canal e sempre possa receber os novos vídeos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí a instalação do Shotcut. Aqui no Chrome, já no meu navegador que eu estou usando, você pode estar usando qualquer navegador aí da sua preferência, eu vou para o Google e vou digitar aqui no pesquisa, né, Shotcut, como vocês podem ver, ó, do jeito que tá aqui, Shotcut, e vou dar o Enter, e aqui nós já vamos, já pode, a gente já pode clicar aqui nesse link de download, beleza? Então, vamos clicar aqui em download, e como vocês podem ver, nós temos aqui as opções. Bom, como ele já identificou que o meu Windows aqui é o 10, né, como vocês podem ver aqui, ó, nós identificamos que seu sistema operacional é Microsoft Windows, e ele também já identificou que o meu é o 64 bits, beleza? Então, no seu, de repente, se for 32, vai aparecer aqui 32 bits. Você vai clicar aqui, ó, o Windows Installer, não importa qual dos dois aqui, se um não funcionar, você vai para o outro, tá? E ele já vai começar o download aqui, ó, no canto inferior esquerdo, beleza? Beleza? Ó, é um executável de 79,3 MB, não demora para estar, para baixar, tá? Vai depender de como vai estar aí, né, a sua internet, né, a sua banda larga aí da sua internet, se ela vai dar uma velocidade boa ou não. Por exemplo, no meu caso aqui, eu costumo baixar 20 MB, às vezes, e ele tá baixando a nem 2 MB por segundo, né? Então, não tá tão rápido quanto costuma ser na internet, mesmo assim, não vai demorar muito, ó, já estamos acabando aqui de fazer o download e, a partir daí, a gente já vai fazer, então, a execução deste instalador, beleza? Pronto, ó, ele já concluiu o download, vamos só aguardar ele aqui liberar o arquivo. Pronto, liberou. Posso clicar sobre ele direto aqui, ou você pode também ir para a sua pasta de downloads, né, onde sempre costumam ficar salvos os arquivos que você acaba de baixar no navegador. Então, vamos clicar aqui em sim, e aqui, ó, já podemos clicar em I Agree, podemos clicar aqui em Next, ele tá mostrando onde vai ser instalado o programa, sempre vão você saber esses caminhos, tá? Vamos clicar aqui em Next, aqui ele tá perguntando se você quiser criar um atalho na área de trabalho, se você quiser, você marca esta opção, aqui é no menu iniciar, que seria esse menu aqui, ó, se você quiser que ele seja apresentado aqui também, você pode clicar, beleza? Então, vamos clicar aqui em Install, e vamos agora somente aguardar aí que ele conclua a instalação. A instalação também não é demorada, é bem leve aí o Shotcut, que é mais legal também disso, né, que ele pode se instalar aí até no computador um pouquinho mais leve, um computador com hardware um pouco, é, devasado, vai funcionar legal, tá? Diferente de alguns outros programas, como o Photoshop, né, Adobe Photoshop, o próprio DaVinci Resolve também, mesmo que ele seja gratuito, também é um excelente programa, tá? Se vocês quiserem que eu mostre como baixar e instalar, inclusive, esse programa também, deixa um comentário aí embaixo, que também não é tão leve, mas o Shotcut é levinho, é ideal aí, pra você que tá começando mesmo com o computador um pouquinho mais fraco, tá? Então, pronto, ó, já concluiu a instalação, posso clicar aqui em Close, vou clicar aqui no Iniciar, vou descer aqui, ó, e vou procurar o Shotcut, já está aqui, ó, eu vou clicar nele e vou agora apenas aguardar aí que ele abra, beleza? Então, é isso, ó, espero que você tenha conseguido instalar aí o Shotcut no seu computador, se você conseguiu, deixa um comentário aí embaixo, fala se deu tudo certo, curte o vídeo e comente, compartilhe com algum outro amigo seu que você acha que também possa gostar desse vídeo, possa se beneficiar aí, que ele gostar desse programa, usar esse programa, beleza? E é isso, espero que você tenha gostado aí. Então, até o próximo vídeo, muito obrigado, fica até aqui, valeu, abraço!